Vai ser atribuído ao governador do estado de São Paulo, vai ser atribuído ao presidente da república, principalmente ao presidente da república, porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair, não façam isso, o Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da república, deixa o Mourão, que entende de defesa, o nosso país está entrando numa guerra contra o inimigo invisível, deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos? vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua? Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá, potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes, de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. Vamos lá. 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 Obrigado.